Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 4 da nossa série de Street Art Online Guerra. E, bom, galera, antes de começar o vídeo, deixa esse like, se quiser me ajudar a tá trazendo cada vez mais vídeos pro canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tô passando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 8 horas da noite, pra você não perder nenhum dos conteúdos. E, rapaziada, vamos parar de enrolação, mano. Eu falei que eu queria ficar cada vez mais forte, mano, nessa Adol, beleza? Me falaram que o Inês já tá quase level 80, mano. Então, cara, pra quem não sabe, essa Adol aqui, você fica forma conforme... não, você fica forma, né? Você fica forte conforme o level, rapaziada. Mano, eu vou tá pegando essas Obsidian, porque eu tô com a ideia de ir pro Nether farmar lá, tá ligado, galera? Eu não sei se vai ser uma boa ideia, mas eu quero farmar no Nether, tá ligado, galera? Eu espero que venha, tipo, muita... nossa, só tá vindo as mesmas coisas... Uou! Muita Gold Apple, eu esperava que vinha, né? E, graças a Deus, o bom Deus me ouviu e veio o Gold Apple, rapaziada. Cadê minhas Gold Apple? Opa! Vem pro papai, né, neném? Vem pro papai, velho. Vem pro papai demais. Mas, pronto, galera. Vem o Golden Apple, porém, eu acho que isso daqui é pouco. Espero que, tipo, venha mais o Golden Apple. No quesito, quando eu falo que eu espero que venha mais, é, tipo, o 10, tá ligado? 10 Golden Apple. Porém, rapaziada, eu não vou tá usando as Golden Apple, tá? Ô, Ender, tá. Galera, vocês também comentaram aí que o Inês errou o Minecraft, tá, galera? Eu já esperava isso, porque ele tinha morrido pro dragão. Eu não ia morrer à toa pro dragão, tá ligado? Se ele morreu pro dragão é porque ele tava lá. E, galera, eu vou tá pegando o quê? Nossa, mano, a pinagem não adianta nessa ala. Eu vou tá pegando os olhos de Ender pra eu tá fazendo, sabe o quê? Ender Chess. Eu vou guardar tudo no meu Ender Chess, galera. Vou guardar todas essas maçãs pro final, tá ligado? Todas essas maçãs que eu tô pegando eu vou guardar pra final, galera. Pronto. Aqui. E safe, galera. Pronto. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu tá jogando. O que que eu tô jogando fora? Isso daqui. Eu não vou tá usando isso. Não vou tá usando isso. Isso, isso, isso. Tá, galera. Então, agora vai ser complicado, né? Pinagem, é. Podia ter pegado. Respiração aquática, não. Não. Tá. Peguei, peguei o olhão, peguei o olhão. E, galera, tô nem vendo, tá ligado? Eu não tô nem vendo, eu não tô nem vendo, mas eu vou fazer dois Ender Chess. Eu vou andar um no meu inventário e o outro eu vou tá usando, tá ligado? Eu vou tá pegando isso daqui e safe, rapaziada. Vamos tá deixando aqui no meu negócio. Deixa isso. Vamos tá deixando essa opção de força. Deixa esse negócio da Asana. Ah, já tem um, já tem algumas coisas aqui. Bem interessante, galera. E vamos tá deixando isso daqui, tá ligado? Tá, galera. Vamos tá deixando a armadura aqui, é bom. E safe, rapaziada. Tá, deixa eu só tá vendo essa armadura de diamante, que às vezes pode ser melhor do que a que eu tô. Repulsão, esqueleto, não quero almas. Tá, peguei o negócio de diamante aqui, interessante. Tá, peguei duas coisas de diamante, que é bem interessante, rapaziada. Bom, eu queria negócio de XP. Como não vem negócio de XP e também como não vem diamante, eu vou ter que continuar então na minha caça do diamante, galera. Tá, eu vou continuar a minha caça de diamante, galera. E talvez, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro Nether, galera. Vou pro Nether farmar e tentar fazer as coisas de poção de força, tá ligado? Eu quero muito fazer as coisas de poção de força. Eu não tô nem ligando, mano. Eu vou pro Nether pra fazer os negócios de poção de força. E é isso, rapaziada. Mano, é isso, tá ligado? Fica vivo quem quer, fica vivo quem pode. Eu não vou tá querendo ir pra guerra com o Inê, porque eu sei que o Inê vai querer ir pra guerra, tá ligado? O Inê, agora que já matou o Ender Dragon, ele vai querer fazer de tudo pra matar e deixar a galera mais fraca. Porém, eu não vou cair nesse bait, galera. Eu não vou cair na dica de nada nesse bait, tá ligado? Só quero, tipo, do fundo da minha alma e do meu coração eu tá pegando um diamante, galera. Se eu pegar um diamante é muito GG, galera. Tipo, vai ser GG demais, tá ligado? Mas, cara, tá difícil, velho. Eu acho que eu nunca achei tão difícil achar diamante aqui no Minecraft, rapaziada. Galera, tem muita gente aí tentando me cancelar, tá ligado? Falando que eu sou tóxico, que é isso, que é aquilo, mano. Eu sei que metade dessas galera aí, tipo, não se ofenda, tá ligado? É meio que fanboy do Inê. Mas, galera, mano, eu sou zoeiro. Pra quem assiste meu vídeo, sabe? Tá ligado que eu sou zoeiro, que eu vou zoar, que eu vou fazer piada, tá ligado? Galera, não tem o motivo de eu ser tóxico com o Inê, com o Krinzel, com a Bruna, com o Drang, com ninguém. Porque a gente é amigo, tá ligado? Tipo, a gente vai tá gravando aqui o Guerra, acabou o Guerra, a gente vai entrar em cal pra jogar Valorante. Então, tipo, galera, não é tóxidade, tipo, é amizade, tá ligado? Sei que você que tem um amigo na sua escola, você não brinca com seu amigo? Você não zoa com seu amigo? Sei que tem um amigo na rua, você não brinca com seu amigo? Você não zoa com seu amigo? Então, galera, é a mesma coisa. Todo mundo aqui é amigo, tá ligado? A gente não é tóxico um com o outro, a gente é brincalhão, galera. Então, tipo, meu jeito de ser é esse meu jeito, assim, simplesão, tá ligado? Brincalhão, humilde, tá ligado? Que nem muita galera que me conhece sabe que eu só tenho esse meu jeito humilde. Então, mano, não é questão de ser tóxico, galera. Vamos dar uma pensada, mano. São meus amigos isso daqui, galera. É um vídeo, é uma brincadeira, tá ligado? É uma brincadeira. Então, tipo, eu tô me divertindo com os meus amigos, galera. Agora, se vocês não se divertem com os amigos de vocês, mano, eu não posso fazer nada, galera. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Mas é o meu jeito, galera. Meu jeito é brincar, meu jeito é fazer piada, tá ligado? E o Enem falou assim, não me chamar mais de covarde. Eu chamo de covarde, mas pra brincar. Por quê? Porque eu sabia que ele ia ficar bravo, galera. Mas não porque eu acho que o Enem é um covarde, que é isso e aquilo. Então, galera, mano, não vamos confundir as coisas, rapaziada. Não vamos confundir as coisas, tá ligado? É brincadeira, a gente é amigo. Acabou a gravação, nós vamos jogar Valorant, vamos estar jogando CSGO. Então, rapaziada, mano, não confunda as coisas, tá? Por favor, não confunda as coisas. Ainda mais eu que acabei de chegar aqui na comunidade aqui do Enemafu, tá ligado, rapaziada? Eu sou um participante novo do Guerra, eu sou um do Black novo, tá ligado? Porque dos Blacks eu acho que eu sou um mais novo. Então, mano, rapaziada, mano, calma aí, galera. Tô pisando fofo ainda, galera. Eu tô pisando fofo, tá ligado? Mas é meu jeito brincalhão de ser, galera. Eu gosto de ser brincalhão, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer os outros dar risada, eu gosto de dar risada com a galera. Então, mano, não vamos confundir as coisas, tá ligado? Isso daqui não passa de uma brincadeira, rapaziada. Não passa de uma brincadeira, mano. Porque, sendo bem sincero, eu fiquei um pouco desanimado, eu fiquei um pouco triste, galera. Porque, velho, mano, o meu sonho, tá ligado, era sempre participar de uma team, mano. Pô, tô gravando com o meu ídolo, que é o Inê. Você acha mesmo que ia ser tóxico com o Inê? Não, galera, é meu jeito de brincar, rapaziada. Então, por favor, rapaziada, não vamos confundir as coisas, tá ligado? E vamos tentar entender os dois lados antes de xingar ou fazer alguma coisa. Bora, tipo, assistir o vídeo, etc. Falaram que eu tava de time com o Krens aí no episódio que eu morri pro Inê, sendo que eu nem tinha visto o Krens, tá ligado? Eu nem vi o Krens morrendo, eu vi o Krens morrendo só depois do meu vídeo. Então, não vamos confundir as coisas, rapaziada. Por favor, tá bom? Não vamos confundir as coisas, só isso que eu peço pra vocês. Porque todo mundo aqui é amigo, tá todo mundo se divertindo, tá ligado? E tá todo mundo trabalhando, rapaziada. Então é isso, mano. Agora, o que eu vou tá fazendo? Eu vou continuar em busca do meu diamante, galera. 9 anos jogando Minecraft e nunca foi tão difícil encontrar um diamante, galera. Olha isso, olha o que eu encontro, mano. Eu encontro, tipo, umas paradas mais aleatórias do mundo. Olha os blocos que eu encontro, velho. Olha os blocos que eu encontro, mano. PVP1, né? Hoje deu 10 minutos pra dar PVP1, né, galera? Ontem deu 20. Hoje deu 10, né? Por que será, rapaziada? Não sei o motivo, né? Mas, enfim. Mano, a Bruna morreu, velho. A Bruna tava cheia de capirota e ela morreu. Vem logo com o PVP1, mano. Meu Deus, Bruna. Caraca, velho. Como a Bruna fez isso. Galera, achei. 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 Achei diamante. Nossa, graças a Deus, achei diamante. Nossa, achei diamante, galera. Meu Deus do céu. Cara, parece mentira. Cara, parece mentira. Nossa, parece muita mentira, rapaziada. Isso, peguei o diamante. O veneno foi morto pelo ene. Agora o ene fica lá fazendo essas mortezinhas aí. Cristal, velho. Como assim cristal, mano? Ah, tá. Eu consigo fazer essa, rapaziada. Como assim cristal, velho? Como assim, onde dá essa de cristal? 25. Essa daqui também dá 25. 20, 20, 20. Tá, eu vou ter... Ah, liberator. Ah, mano. Você tá de tiração que eu consegui fazer uma espada mais forte e fiquei caçando diamante, galera. Ah, velho. Como assim, mano? Tá, não tem problema não, galera. Isso aí foi falta de atenção. Beleza, foi falta de atenção. Vamos lá. O que que eles estão falando aqui? As saudades de matar o Krinzo. Vamos deixar ele. Mata lá o Krinzo, então. Mata lá o Krinzo e deixa eu de boa. Mata lá o Krinzo e deixa eu suave. O que que eu preciso tá fazendo? Ah, safe. Safe, safe, safe. Safe demais. Vamos tá pegando aqui minhas coisas. Opa. Boa, galera. Espada feita. Agora vai. Galera, eu vou tá soltando aqui mesmo. Não tô nem aí. Vamos tá soltando aqui mesmo. E safe, rapaziada. Vamos tá soltando. Ah, repulsão, aspecto de fogo. Tá, eu vou ficar com isso daqui. Vamos tá guardando o quê? Vou guardar meu diamante, óbvio que eu vou guardar meu diamante. Vou colocar essa espada aqui. Que eu possa tá usando ela, tá ligado, rapaziada? Posso muito tá usando essa espada. E eu também vou tá guardando ali no meu inventário esse negócio aqui, galera. Tipo, eu acho todos os mobs da Adam. Eu acho esses mobs inúteis toda hora. Mas eu não acho o Kirito. Já pensou? É, não vem Kirito. Ó lá. Vem todos os mobs inúteis e não vem Kirito, cara. Nossa, mano. Mas por que, velho? Mano, vocês sabem o bioma que spawna Kirito, rapaziada? Se vocês souberem, eu vou pedir pra vocês tá comentando, então. O bioma que faz spawna Kirito, tá ligado? O bioma que faz spawna Kirito. Porque, cara, eu preciso muito do Kirito, velho. De verdade mesmo. Eu tava querendo demais o Kirito. Acho que ia ser a melhor coisa do mundo. Ia ser eu encontrar o Kirito, rapaziada. Pra ver. Mas, é, provavelmente ela já foi feita. Já foi feita, sim. Não tem nem como. Eu tô ficando próximo do spaw. Uma coisa que eu não quero. Não. 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 Mentira. Mentira. Ah, ele não dropou. Ele não dropou. Ah, ele não dropou, galera. Mas aqui tem outro. Mano, eu tenho a chance. Tem empilhagem. Sem empilhagem. Tá, eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Cara, eu tô com muita chance. Nossa. Tá, essa é a minha chance, galera. Isso aqui é forte. É o quê? Velho, que vontade de chorar na porra. Jumera. Ah, mentira. Mentira. Nem fodendo, galera. Nossa, mentira, mano. Ah, velho. Agora eu fiquei com vontade de chorar, mano. Puta merda, galera. Puta merda, mano. Minha vida. Bom, galera. Pelo menos eu encontrei alguns itens aqui que, tipo, pode ser bem útil. Mas, puta merda. Agora eu fiquei meio depressivo, galera. Que azar, galera. Vamos ver se eu só consigo dropar a espada dele. Vem. Vem, querido. Se dropar a espada, tá safe, galera. Se dropar a espada dele, tá safe. Cada aço não é fácil fazer. Só não vai ser fácil conseguir o XP. Mas se dropar a espada, tá safe. Vamos lá. Vem, vem. Vem, querido. Vem, querido. Vamos, vamos, querido. Ainda bem que eu guardei minhas maçãs. Ainda bem que eu guardei minhas maçãs. Falei que era bom guardar minhas maçãs. É. Pra mim não dropa, né? Pra todo mundo você dropa a espada, né, querido? Mas pra mim você, então, prefere só dropar essas coisinhas, né, querido? Só essas coisinhas bosta. Muito obrigado, hein, querido? Você só me lascou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri